Lá nos anos 90, o Nintendinho e o Mega Drive, com certeza foram os videogames mais clonados de todos os tempos Aliás, esses dois consoles aqui, tem versões alternativas lançadas até hoje E você tá ligado né, que durante grande parte da vida desse canal, fiz uma grande pesquisa sobre Mega Drive Com a ajuda dos maiores especialistas no aparelho, que resultou em mais de 12 vídeos da história do videogame Vou deixar até a playlist aí nos cards, caso você queira ver E nessas pesquisas eu fui encontrando cada clone bizarro E eu vou te falar, é tanto clone que deu pra separar por categoria E é isso que eu fiz, os piores clones de Mega Drive do modelo 1 Esse aqui ó, os piores clones do Mega Drive 2 E os piores clones de Mega Drive com design alternativo Ou designs inovadores, se é que você me entende Lembrando que todos esses videogames que eu vou mostrar aqui, não são licenciados São piratões mesmo No vídeo de hoje, nós vamos ver os piores clones de Mega Drive do modelo 1 Então, bora! Tem tanto clone de Mega Drive desse primeiro modelo, que dá pra separar por país pra você ter uma ideia E é isso que eu vou fazer, começando pelos nossos irmãos argentinos Que tiveram dois clones E esse primeiro é patriota, tanto que tem até o nome do país O RG Vision Que nome pra se colocar num videogame, não é mesmo? É como se nós colocássemos o nome de Brasivision no videogame Peraí, se bem que tem clone de Mega Drive com o nome Brasil no meio Mas isso deixa pros próximos vídeos Afinal, esse videogame que eu tô falando não é do modelo 1 Mano, não tem como não achar tosco essa cor amarela no 16-bit Que nas versões originais, era um dourado Que era o que mais chamava atenção no console Aliás, esse amarelo era a primeira coisa a sair De tão mal feito que era O mais comum era achar os RG Visions com esse 16-bit preto Sem a tinta amarela Como aparece nessa foto O segundo representante argentino é o Super Songa E esse aqui já até apareceu no Brasil Eu me lembro de ter alguns amigos meus que tinham Super Songa Esse até tentava imitar o dourado no 16-bit Mas vou te falar que falhava miseravelmente E olha em cima esse Super Songa Escrito em cima da entrada da fita Com uma fonte nada a ver com o design do Mega Drive E essa logo da Songa é um peixe? O que peixe tem a ver com isso? Será que a Songa era alguma peixaria? Me fala aí nos comentários o que você acha disso A caixa do Super Songa não parece em nada com a original E que controle é esse minha gente? E essa logo tem um 2 Songa 2 E o que é o CS? Muitas dúvidas Muitas dúvidas E tem uma legenda meio difícil de ler Mas a gente consegue identificar claramente a Argentina aqui Saindo da Argentina vamos para a Índia Lá tivemos o Media Grand Master E o que temos de informação desse clone? Absolutamente nada Nada O que parece é que essa é uma das únicas fotos desse videogame E por pouco não conseguimos nem ler o nome dele Mas vale o registro Agora vamos para a Rússia Que teve seu representante O Star Drive Fuji E olha só como a Rússia é um país a parte Essa imagem foi retirada de um comercial de TV de lá Que estava vendendo um clone de Mega Drive na sua programação Que doido Mas aparentemente é até um clone bem feito Não é mesmo? Prepare-se Na Arábia Saudita Nós tivemos o Game Star Mas dá um ligue nessa caixa Jurassic Park O Oliver Tsubasa Do anime Super Campeões E que bizarro Um feilong de 3 cabeças Tendo a dele, é claro Junto com a do Darth Vader E do T-Hawk De onde tiraram isso? Só posso dizer que é a melhor arte para uma caixa de videogame E vai demorar muito para desbancar essa O Game Star da Arábia Saudita Quer dizer, pera Tem a parte de trás ainda Com mais artes E até cenas do filme Jurassic Park E um bison meio drag queen Com batom e olhos vermelhos Mano, deve ser muito massa ter a caixa desse videogame O que perdeu pontos comigo É que depois mudaram a caixa No modelo seguinte E o Game Star se tornou um videogame comum Com uma caixa comum Na Turquia tivemos o Family Game O controle tem o formato do original Mas os botões são bem esquisitos Olha só Só que o mais estranho e bizarro É essa anteninha Mas pra que diabos serve essa anteninha? Será que o videogame pegava rádio ou TV? Em todo o leste europeu Apareceram clones de Mega Drive E os modelos que eu vou mostrar daqui pra frente Foram comercializados em diversos países Portanto não dá pra especificar em que lugar foi vendido Mas se liga nas tosqueiras Olha só o Beta Com a fonte do logo da SEGA Talvez usaram esse nome pela sonoridade parecida com SEGA Não sei bem se é o ângulo da foto Mas esse Mega Drive tá bem desproporcional, não tá? Se tivemos o Star Drive Fuji na Rússia Esse clone teve um clone também Deu pra entender, né? Clone do clone O Star Drive Dr. Super Mano, que nome nada a ver Bom, pelo menos o Dr. Super tem a fonte da SEGA também O leste europeu é demais Um clone de Mega Drive 1 Chamado Geração 2 E um controle igual aqueles do Dynacon Vou confessar pra vocês que eu tive um controle desses na época E me lembro que tinha até propagandas em revistas de videogame Agora, sério Respira fundo Senão você vai ter um infarto Tá preparado? Então vamos lá Olha só esse King Karol Detalhe King Karol não é o nome do clone de Mega Drive E sim desse bicho aí O mascote que é clone do Sonic Temos dois clones nesse videogame Mas tem algo mais terrível e bizarro Prepare-se Tem jogo desse mascote Que sei lá se é um rato Você tá duvidando de mim? Olha só o cartucho Por favor Pelo amor de Deus Se você tiver a ROM desse jogo Eu quero Me mande Pelo que eu pesquisei É realmente uma hack do Sonic Mas você não imagina Como eu fiquei curioso pra jogar isso Também teve por lá O Mega 16 Plus Que parece bem fiel Aliás, o mais fiel até agora Com o Mega Drive japonês Mas vou te confessar, viu? Tá difícil de esquecer o King Karol A caixa do Mega 16 Plus É bem minimalista O fundo quadriculado branco Parecido com as caixas de Master System E essas estrelas amarelas nesse fundo vermelho O que será que significa? Muitos mistérios nesses clones, hein? E nesse clone chamado Kineo Essas folhas são do quê? Nomes e símbolos que te fazem pensar E se perguntar Que porcaria é essa? Mais inexplicável ainda é esse NASA Será que tem a ver com a Agência Espacial Americana? Afinal, tem até estrela na logo Vai saber SB16A Quando eu li esse nome Logo de cara Eu pensei em Brasília, Distrito Federal Sério, quando fui lá Eu fiquei perdido Tudo é sigla Tipo, eu quero ir pro W3Norte W3Sul Mais uma coisa não dá pra negar Esse SB16A É um clone super bem feito Até a logo combina com o console Esse Mega Drive sim Mega Drive da Siga Não é Sega não, viu? É Siga Tenho certeza que muita gente nem percebeu esse detalhe quando comprou E esse tal Super Creation Teve três versões A primeira só o console A segunda com 20 jogos na memória Mas que a gente nunca vai saber quais eram Porque nem na parte da frente Nem na parte de trás Tem informação alguma sobre esses jogos E essa versão Super Creation Rambo Que nem diz por que o Rambo tá lá Eu acho que era porque o personagem estava na moda E pronto E aparente esse modelo do Rambo Mesmo vindo depois Não tem jogo na memória não Esse poderia ser brasileiro Mas não é O Super Game Samba E esse 16-bit é um adesivo E o botão reset com essa cor azul bebê Estranho demais, hein? Esse clone aí Realmente pela foto Não é bem feito Pessoalmente também não Laser Flash Outro clone de Mega Drive Que provavelmente nunca conheceremos melhor Porque a única foto dele Foi tirada dentro de um plástico Com reflexo de luz E numa caixa de isopor Fotógrafo profissional Super Mission Só temos a foto da caixa também O que dá pra perceber É que quiseram parecer o máximo possível Com o Mega Drive original Pelo menos no design Essa caixa do Super Cinca Será que é assim mesmo? Com parte do controle azulado E com o videogame embaixo também azul? Não tem como ter certeza A foto está em péssima qualidade Super Vega? Será que é da Espanha? De onde os caras tiram o nome Desses videogames, minha gente? Tiveram o cuidado de usar as mesmas cores E fontes do Mega Drive japonês na caixa Bem, parecia até com a segunda versão Do Mega Drive japonês Tanto na frente Quanto no verso Divertido demais Esses clones de Mega Drive Não é mesmo? Bom, mas aguenta aí Que tem mais tosqueira O próximo vídeo Vai ter os clones de Mega Drive Do modelo 2 E ainda vai ter outro vídeo Com os clones dos modelos Inovadores Pode-se dizer assim, né? Vai ser bem engraçado Isso eu garanto pra você E se você quiser ganhar um coração meu Me fala aí nos comentários Qual Mega Drive você gostou mais E qual você achou mais tosco Eu estou muito curioso Me diz aí Ah, e não se esquece Eu tenho um canal do Japão Em que eu mostro os lugares que eu como Os lugares que eu vou Curiosidades E o canal está na descrição Nos cards e no primeiro comentário fixado O Japão do avesso E me segue também lá no Instagram E no Twitter Arroba Vitor e Sui No Twitter a gente pode conversar sobre tudo No Instagram eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber um pouco mais Da minha vida aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitor e Sui No Instagram e no Twitter Eu sou o Sui Obrigado a você que viu o vídeo até aqui E até mais No Instagram e no Instagram 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 No Instagram e no Instagram